Ora, boas pessoal, estamos aqui pela primeira vez num vlog, eu vou-vos apresentar aqui o meu rato, ele é o Cyborg, deixa cá focar isto, Cyborg Red 5, está aqui, aqui o símbolo do Cyborg, podem ver, e ele é bastante bom, desculpa, eu às vezes não sei falar, ele tinha o meu computador, porque ainda não sabia qual era, ele é bastante bom, eu acho que ainda tenho aqui a embalagem dele, está para aqui para dentro, peço desculpa pessoal, eu não me preparei, esqueci-me disto. Ora, ele está para aqui para dentro desta caixa algures, esta é a caixa da minha máquina fotográfica, eu mais tarde vou-vos a mostrar com que câmera que eu filmo isto, é a Canon 600D. Isto é a caixa dele, é muito bonita a caixa em si, é muito bonita mesmo, dá para abrir aqui e tudo mais, deixa eu tirar aqui o zoom, a caixa em si é muito boa mesmo, só a caixa já vale a pena, podem ver, ele tem 5600 DPI's, e eu passo aqui a mostrar-vos as definições que o rato tem, nós podemos sacar isto do site, e tem aqui várias coisas, tem aqui settings, dá para definir isto aqui que é para a mira, por exemplo, eu estou aqui a mexer o rato e depois ele fica mais lento, reduz, o meu está nos 75%, e aqui definimos os DPI's, e aqui podemos programar o rato, por exemplo, nestas zonas aqui, assim aqui, por exemplo, vou saltar o botão, este botão aqui é aquele que eu vos falava de, não quer errar, o rato fica mais lento para termos mais precisão, aqui, acho que dá para ver, peraí, deixa-me focar isto, ora, peraí, vamos para usar aqui a máquina, pronto, assim aqui, assim aqui, definimos os DPI's, para cima ou para baixo, por exemplo, o bom aumento aos DPI's, ele aumenta, estão a ver aqui as luzes, aumentar e ateger, pronto, eu uso nos, eu nem sei quantos DPI's é que eu uso, eu uso cerca de 1.500, 1.500 e 2.000, é o que eu uso normalmente, é o que eu mais gosto, temos aqui também de lado, dois botões, podemos fornei-los, por exemplo, para mudar de arma, ou para mandar granada, isso é ao vosso gosto, temos aqui também, este aqui serve para trocar de arma mais facilmente, ou não, depende, também temos isto aqui, ah, destacar uma coisa muito importante, espero que possa ser mais um óbvio e bem, que eu nem sei, mas não interessa, isto aqui é uma coisa muito importante, quase ninguém liga, mas é muito importante, espero que dê para ver, opas, opas, não dá para ver muito bem, pronto, já está, aqui o, o fio, é, eu acho que isto aqui posso chamar, que é de cordão, é muito bom mesmo, isto aqui é muito bom, porque tens imenso rato, não, está aqui o botãozinho, o DPI's para trás e para a frente, podemos ajustar aqui atrás, ora, esperem lá, deixa eu ver se isto dá para pousar aqui direitinho, e, sim, acho que está bom, pronto, aqui atrás podemos ajustar para trás e para a frente, dando aqui este botãozinho, eu uso o intermédio, pronto, é intermédio, está bom, aqui atrás, temos os pesos, eu já tirei alguns dos pesos, para tirar o rato mais leve, ele traz seis, penso eu, tenho aqui os outros pesos, todos, que eu não uso, ainda falta mais um, está para ali, estão a ver, pronto, eu uso dois, dois pesos que tornam o rato mais leve, cada um tem 20g, ou algo que é, ou 30, já não me recordo, e é isto, o rato é muito bom mesmo, aconselho a comprar, vocês, por 70€, 69,90, já compram um rato muito bom deste, depois podemos comprar várias cores, acho que há branco, preto e vermelho, tenho certeza, e, depois podemos alterar as cores, como, por exemplo, compramos peças daqui, podemos alterar isto, vamos alterar isto, isto aqui de lá também pode ser alterado, aqui também, e é só, é um rato muito bom, espero que gostem deste rato, e, eu ainda não mostrei a minha cara, vocês já viram, quem normalmente vê pelo meu Facebook sabe quem sou, mas, posso-me passar a mostrar, bem pessoal, isto foi o nosso primeiro vlog, eu, provavelmente, irei trazer mais vlogs em diante, este é o meu computador, iMac, 21.5 pulgadas, potente, muito potente, acho que é o computador, e, bem pessoal, por hoje é tudo, obrigado, obrigado por subscreverem, os que já estão subscritos no canal, e, obrigado por daria-me as vidas, e, obrigado por tudo, obrigado muito, sério, fui!